A Deus seja dado toda honra e toda glória para sempre. Cumprimentos irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz aqui hoje dá para dizer glória a Deus. Quem está alegre dá para dizer aleluia. Eu estou feliz por poder estar juntamente com vocês nesta noite na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Bento Ribeiro, aqui na cidade de Ibatiba. É uma alegria conhecer a pessoa do pastor Mário, este homem de Deus, do qual tive a oportunidade de prazear por alguns instantes nesta tarde, demonstrando o tamanho da sua fidelidade para com a obra de Deus, bem como todas as pessoas que fazem parte desta conglomeração para a realização deste congresso da juventude, desta cidade. E tudo isso só é possível por Deus permitir que nós estivéssemos aqui. E já quero louvar a Deus pela vida também do pastor Virley, que foi o homem de Deus que fez o contato com a nossa pessoa. Deus abençoe o diácono Osmarino, que é o responsável por esta juventude, e que o Senhor Deus possa cada vez mais honrar cada componente, cada departamento responsável por esta grande realização, que o Eterno Deus faça presente neste lugar mais uma vez. Trago saudações do meu amigo pastor Nerildo Ascioli, que foi por intermédio do mesmo que conheci esses irmãos abençoados desta casa de oração. Sem mais delonga, pergunto quantos aqui trouxeram Bíblia? Levante assim para que eu possa ver. Se você tem Bíblia, eu quero que você aproxime de quem não tem. Se você não tem, eu quero que você aproxime de quem tem para juntos lermos a Palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 7, até o versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 7, até o versículo de número 11. Enquanto você está folheando as páginas sagradas, que está se colocando de pé para executar esta leitura, também faço menção da minha querida esposa e irmã Karina e do meu filho João Wesley, que com toda certeza estão em intercessão em prol do nosso ministério. Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 7, até o versículo 11. Se você encontrou, está escrito assim. Disse-lhes, Jesus, enchei de água estas talhas, e encheram-las até em cima. E disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus, principiou assim os seus sinais, encanada a Galileia, manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, queridos. Por bondade, tomai assento, dai atenção e ouvidos a voz de Deus. Senhoras e senhores, é com imenso prazer que nesta oportunidade, O eterno Deus, ele permite-nos a termos a um texto bíblico registrado nos evangelhos, e todas as vezes que faço menção a algum texto bíblico dos evangelhos, minha alma, meu coração, se aquece mais, e por qual razão? Ora, todas as vezes que faço menção aos evangelhos, seja ele Mateus, seja ele Marcos, seja ele Lucas, seja ele João, eu tenho aqui as informações mais apropriadas, mais sensíveis, mais notórias, sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus, a mensagem de Mateus, Jesus, a mensagem de Marcos, Jesus, a mensagem de Lucas, Jesus, a mensagem de João, Jesus e o seu nascimento, Jesus e a sua infância, Jesus e a sua adolescência, Jesus e a sua primeira parte de juventude, e Jesus e os três anos finais da sua história, que são os anos de ministério. quando falo do ministério de Cristo, eu estou falando aqui do período essencial para a mudança da humanidade, eu estou falando aqui do período essencial para a mudança da história dos homens na terra, sendo assim, eu divido o ministério de Jesus Cristo em três partes, a primeira e a mais importante é o seu ministério de cruz, é o seu ministério de sacrifícios, é o seu ministério do calvário, é o seu ministério de pregos nas mãos, é o seu ministério de pregos nos pés, é o seu ministério de coroa de espinhos na cabeça, é o seu ministério vicário, para que por intermédio deste sacrifício, eu, você, todos nós, tivéssemos o direito de sermos chamados filhos de Deus, para que eu e você, por intermédio deste ministério, tivéssemos a oportunidade de anelar, de ansiar, e de fazer a perspectiva e a expectativa de um dia, morar no céu, eu, todos os dias da minha vida, glorifico a Jesus pelo seu sacrifício, eu, todos os dias da minha vida, adoro a Jesus pelo seu sacrilégio, eu, todos os dias da minha vida, exalto a Jesus pela cruz, eu pergunto, quem esta noite, já glorificou a Jesus pela cruz, quem esta noite já adorou a Jesus, pela cruz, quem esta noite já expressou louvor, pela cruz, quem esta noite já experimentou, uma comunhão mais sensível com Jesus, pela cruz, pegue na mão da pessoa que está ao lado, e diga para ele, está na hora de você adorar a Jesus, pela cruz, está na hora de você glorificar a Jesus, pela cruz, pela cruz, está na hora de você exaltar a Jesus, pela cruz, pela cruz, pela cruz, pela cruz, aonde estão as mãos levantadas, para este período de adoração, aonde estão as mãos levantadas, para este período de louvura, aonde estão as mãos levantadas, para este momento sentimental, para demonstrarmos toda a nossa gratidão, pelo sacrifício de Cristo por nós, ora, senhoras e senhores, se a cruz é, a parte mais importante das três, do ministério de Cristo, ainda há outras duas, e o que vem na sequência, pastor Benito Alain, o ministério de palavra, Jesus, o maior pregador da história, Jesus, maior do que Paulo, e toda a sua filosofia, e todo o seu conhecimento de lei, e o conhecimento de graça, que o mesmo adquiriu, nos três anos e meio, lá no deserto da Arábia, Jesus, maior do que Pedro, e o seu poder de convencimento, que faz a igreja, em poucos dias, tornar-se uma congregação, de 120 crentes, a mais de 8 mil pessoas, Jesus, um tom conciliador, em suas mensagens, superior a Tiago, que prega uma mensagem, na primeira convenção bíblica, mensagem esta, que no futuro se torna, a epístola de Tiago, Jesus superior, aos grandes pregadores, das eras mais adiante, seja Seymour, seja Savonarola, seja Whitefield, seja Armínio, seja Lutero, seja qualquer um dos demais, Jesus é maior, do que todos eles, e porquê? Jesus não é simplesmente, um pregador, Ele é a própria palavra, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, então o que você está sentindo, penetrando aí, na divisão, da alma, e também do Espírito, não são meras palavras, do pastor Benilto Alain, mas é Cristo, que vê a palavra, penetrando aí, dentro de você, penetrando aí, dentro de você, penetrando aí, dentro de você, ai meu Deus do céu, é por isso, que já tem gente aí, com lágrimas em rosto, é por isso, que já tem gente aí, que não se aguenta, e já quer dar, uma meia dúzia de glória, misturado com aleluia, é por isso, que já tem gente aí, querendo falar, línguas estranhas, é Cristo, que é a palavra, fazendo efeito, dentro de nós, aleluia, Jesus, o pregador, das mensagens, como o sermão da montanha, como as bem-aventuranças, Jesus, o pregador, de mensagens, como a parábola, das dez virgens, como a parábola, do filho pródigo, Jesus, o pregador, de mensagens, poderosíssimas, seja, para uma única pessoa, o caso de Nicodemus, no período noturno, ou quem sabe, a mulher samaritana, que foi ter com Jesus, no posto, quando ele somente, queria beber água, e ela, acabou a conhecendo, a água, que nunca mais, faz, as pessoas, terem sede, Jesus, o pregador, Jesus, o pregador, Jesus, o pregador, mas, a mensagem desta noite, eu quero sentá-la, na terceira parte, do seu ministério, que é, o ministério, de milagres, ninguém, se assemelha a Jesus, no quesito milagres, eu sei, que Jesus disse, que se nós, crescemos, teríamos o poder, de fazer, obras, maiores, do que esta, sim, é verdade, mas, João, evangelista, ele afirma, categoricamente, em seu livro, que se todos, os milagres, em Jesus Cristo, fossem inseridos, ou catalogados, em livros, os livros, da terra, não seriam, suficientes, para, compor, todos, os seus sinais, e prodígios, isto, quer dizer, Jesus, o maior, milagreiro, Jesus, o maior, milagres, como aquele, do paralítico, do tanque, de Betesda, que, 38 anos, inválido, ficava, na expectativa, de, ato, místico, de um anjo, sacudir, as águas, e ele, cair, para dentro, e ser curado, isto, nunca, aconteceu, Jesus, passou, por ele, e mudou, a história, dizendo, eu, estou, perdoando, os teus, pecados, eu, quero, que você, pegue, a sua, cama, e vá, para casa, milagres, como aquele, moço, da mão, engrovinhada, da mão, mirrada, que Jesus, fez, ficar, natural, milagres, do jovem, lunático, que se atirava, em águas, que se atirava, em fogo, em forma, totalmente, deplorável, e Jesus, muda, sua história, porque não dizer, da mulher, que andava, arcada, durante, 18 anos, da sua vida, por causa, de um espírito, alojado, em sua coluna, e ela, foi curada, depois, de Jesus Cristo, repreender, este espírito, mal, por que, não lembrar, de Jesus, ressuscitando, o filho, da viúva, de Nahim, a filha, de Jairo, ou por que, não dizer, seu amigo, Lázaro, Jesus, fazendo milagres, e sabe, o que me deixa, mais feliz, é que, dois mil anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, se passaram, e Jesus, vivo está, e ainda, continua, fazendo milagres, e ainda, continua, realizando milagres, e ainda, continua, operando milagres, eu pergunto, quem está, afim, de mais uma vez, ver milagres, em sua vida, levante a mão assim, para que eu possa ver, levante a mão assim, para que eu possa ver, já levantou a mão, então, coloque a mão, no ombro da pessoa, que está ao lado, e diga para eles, Jesus está aqui, e como autora, ele fará milagres, mais uma vez, como autora, falar milagre, mais uma vez, fará milagre, mais uma vez, fará milagre, mais uma vez, quem acredita, nesta palavra, levante as duas mãos, para o céu, e não pare, de glorificar, Senhoras e senhores, Jesus é, o maior milagreiro, de todos os tempos, há algo, na história, de Jesus Cristo, do que chama, minha atenção, sei perfeitamente, que Jesus viveu, nesta terra, durante, 33, 33, anos, e mais, um mês, e mais, 10 dias, entre os homens, na terra, sim, exatamente isso, mas, o que me chama, atenção, é que eu só, vejo milagres, na história, de Jesus, nos três, últimos anos, da sua vida, antes disso, nos 30 iniciais, não há registro, de nenhum milagre, sequer, não há registro, de nenhum sinal, sequer, não há registro, nenhum prodígio, sequer, aí, fico aqui, pensando, qual os meus botões, ora, se todos os profetas, que antecederam Jesus, falaram, sobre milagres, na sua vida, falaram, sobre milagres, na sua história, ou porquê, então, de 30 anos, sem milagres, Isaías, não profetizou, que o Espírito, do Senhor, estava, sobre ele, e ungiu, para libertar, os cativos, e para tirar, a tristeza, dos tristes, e para curar, todos os enfermos, não foi isso, então, cadê milagres, na sua infância, não tem, cadê milagres, na sua adolescência, também não tem, cadê milagres, na sua primeira parte, da juventude, também não tem, ora pastor, mas fora Deus, que falara, claro que sim, então, se foi Deus, que falara, quando é, que isto, vai acontecer, o calendário, de Deus, é diferente, do meu, o relógio, de Deus, é diferente, do meu, o contatempo, de Deus, é diferente, do meu, é diferente, do meu, eu quero, que você, olhe, dentro dos olhos, da pessoa, que está ao lado, e diga, a hora de Deus, é diferente, da sua, 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 senhoras, e senhores, se é diferente, então, se tem que ocorrer, milagres, do ministério, de Jesus, primeiro, o ministério, de Jesus, precisa ser reconhecido, Primeiro por parte dos homens Segundo por parte do Espírito Terceiro por parte do próprio Deus Quando é que isto acontece? No dia do ser batista Quando ele vai até João o Batista João Batista Pentecostal O pregador que dizia Eu vos batizo com água Mas após mim virá aquele que vos batizará Com o Espírito Santo e com fogo Quando ele vê o primo Jesus Ele já aponta com toda certeza dizendo Eis aí o Cordeiro que tira O pecado do mundo Do qual eu não sou digno De desatar as correias de suas alparcas Isto foi a persificação do homem Quando Jesus está dentro das águas sendo batizado O Espírito Santo em forma corbórea de bomba Pousa sobre a cabeça de Jesus Isto é a persificação do Espírito Santo E na sequência lá vem a voz de Deus dizendo Este é o meu filho amado O qual eu quero o qual eu quero bem Testificação de três partes Então está na hora de Jesus começar a ser ministério Antes disso tem que ter a preparação no deserto E no deserto a sua prova Nada mais seria do que enfrentar O capiroto face a face Pastor Benito Amor Como foi que Jesus venceu o diabo? Eu garanto que não foi com nenhum sal grosso ungido Como foi que Jesus venceu o diabo? Eu garanto que não foi com nenhuma vassourinha Né Pentecostal Eu garanto para os senhores Que não foi com o olho ungido Que as pessoas dizem que vem de Israel Mas nem do Paraguai às vezes vem Eu garanto que não foi com uma campanha De sete isso ou sete aquilo Como foi que Jesus venceu o diabo? Através do método mais eficaz A palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus Eu tenho certeza que você está de posse da palavra Então se prepare para utilizá-la Para usá-la Para empunhá-la Porque se Satanás adentrou o nosso arraial Com a palavra ele já está batendo e retirada Com a palavra ele já está fugindo Com a palavra ele já está correndo Com a palavra ele já está sendo pisoteado É pela palavra É pela palavra É pela palavra Terminado este momento Jesus então inicia seu ministério E começa ele às beiras do mar da Galileia A convocar seguidores para serem treinados Para serem os futuros pais da igreja Foi nessa história que entra Simão Pedro Foi nessa história que entra André Foi nessa história que entra Felipe E este tão entusiasmado vai contar para Natanahel Que encontraram o salvador da humanidade Ele diz da onde é que vem? Vem de Nazaré? Não, não pode Nazaré é simplesinho na Galileia Não pode ter profeta de jeito nenhum Então vem cá e vê Quando ele vai ter com Jesus Jesus já vai revelando a vida dele Dizendo Eu te vi Debaixo da fiqueira Você é o verdadeiro israelita Ele falou não é possível Segundo a tradição Natanahel tinha aproximadamente a mesma idade de Jesus Cristo Tendo ele a mesma idade de Jesus Cristo Também sofreu Da matança dos inocentes De qual Herodes propunha Para matar Jesus E para que o mesmo não morresse Sua mãe segundo a tradição Tem a ideia miraculosa De cavocar um buraco debaixo de uma fiqueira E esconder aquela criança por algum tempo Sendo isto o segredo de estado Somente de mãe e filho E agora 30 anos depois Jesus está revelando Trazendo as claras Natanahel não aganda e diz O Senhor realmente é profeta Realmente o Senhor sabe das coisas Realmente o Senhor vê as coisas É a mesma coisa que acontece aqui Em Ibatiba Eu não te vi debaixo da sua fiqueira particular Eu não te vi debaixo da fiqueira da tua casa Eu não te vi debaixo da fiqueira da tua escola Do teu serviço Mas Jesus te viu E através desta palavra Ele está revelando o profundo e oculto da sua história Ele está Ele está Ele está Segure no braço da pessoa que está ao lado Diga assim Jesus já te viu debaixo da fiqueira E por isso se prepare Porque vai acender as brasas a partir de agora Não solte a mão da pessoa que está ao lado Se Jesus já te viu debaixo da fiqueira Já está aquecendo Já está aquecendo Já está aquecendo Já está aquecendo Aonde Jesus já te viu debaixo da fiqueira Aonde Jesus já te viu debaixo da fiqueira Aonde Jesus já te viu debaixo da fiqueira Abra a boca agora pra começar a glorificar Abra a boca pra começar a falar línguas estranhas Abra a boca pra começar a profetizar Abra a boca agora pra provar Que quando Jesus encontra de base na figueira Ele faz coisas profundas Eu espero você quebrantar-se Eu espero você adorar Eu espero você gritar Eu espero você dizer aleluia Eu espero Este é só o começo do que Deus irá fazer Esta noite e nesta reunião Agora escutai-me Depois de Jesus recrutar Todos os seus discípulos Está na hora do primeiro milagre Se está na hora do primeiro milagre Tem que ser a ocasião E se tem que ser a ocasião Permita colocar agora Depois desta extensa introdução O tema desta mensagem Que é festa de milagre Festa de milagre Festa de milagre Onde foi que os céus e a eternidade Escolheu pra ter esta festa de milagre O local escolhido foi Canadá, Galiléia O porquê de Canadá, Galiléia Se era o primeiro milagre de Jesus Porquê não Mênfis no Egito E toda a sua ciência medicinal Porquê não Atenas na Grécia E toda a sua filosofia Porquê não Jerusalém E toda a sua religião Porquê não Roma E toda a sua política Não Deus escolhe Canadá, Galiléia Porque era na mesma região simples Pra provar que quando Jesus Quer fazer milagre Pode ser o pregador famoso Ou pode ser o ilustre desconhecido Jesus faz milagre do mesmo jeito Pode ser o cantor de disco de ouro Ou pode ser você, meu amigo Juninho Que Jesus faz milagre do mesmo jeito Pode ser a grande Assembleia de Deus Ministério do Belém Aonde congregam lá em São Paulo Ou pode ser aqui a cidade de Batiba Pequenininha O estado do Espírito Santo Que nem é um dos maiores Da nossa federação Jesus faz milagre do mesmo jeito Pode ser um pregador que vem de São Paulo Ou pode ser o irmão da portaria Que tem a oportunidade de supertão É milagre do mesmo jeito Pode ser um cantor famoso Ou pode ser uma das irmãs aqui Jesus faz milagre do mesmo jeito Então eu tenho uma novidade do céu pra você aqui hoje Qual é a novidade? Jesus mandou dizer pra você Que você está na cana de milagres hoje Você está na cana de milagres aqui hoje Você está na cana de milagres aqui hoje Cutuque a pessoa que está desânimo Você está na cana de milagres aqui hoje você está na cana de milagres aqui hoje, você está na cana de milagres aqui hoje, você está na cana de milagres, pastor, o senhor tem certeza que é festa mesmo, é claro, Jesus, seus discípulos, seus amigos, são convidados para uma boda, o que é uma boda? Uma festa de casamento, festa de casamento que naquela época durava de 15 a 21 dias, escute, nós não estamos em uma boda, mas nós estamos na festa da mocidade, mas antes de ser festa da mocidade, é festa só por um motivo, Jesus foi convidado para estar presente neste evento, e eu fico mais feliz, porque eu já ouvi o barulho dos discípulos, eu já ouvi o barulho dos amigos, eu já ouvi o barulho dos familiares, tem discípulo aí, tem discípulo, tem amigo aí, eu já vi, tem família aí, tá, e mais, eu sei que Jesus está aqui, 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 pronto, então é a festa do milagre, mas uma festa para ser completa, além dos convidados, tem que ter os seus ingredientes, é agora que eu começo a trazer o cerne da revelação do texto, ora, uma festa para ser completa, ela tem que ter comida, uma festa para ser completa, ela tem que ter bebida, uma festa para ser completa, ela tem que ter música, uma festa para ser completa, ela tem que ter danças, comida, bebida, músicas e danças, pastor tem tudo isso aqui com a gente hoje, é claro que tem, eu pergunto, você quer ouvir sim ou não? Eu pergunto, eu pergunto, quer ouvir sim ou não? Então escute, vamos lá, quando eu falo de comida na nossa festa, na nossa canar, eu não estou falando aqui da cantina, pois culto, com pastel de guaraná, com coxinha, com risórios, com esfirra, com quibe, com pão com carne louca, com espetinho de gato, não é disso que eu estou falando, pastor então, que comida é essa? Eu estou falando aqui de maná, eu estou falando aqui de pão vivo que desceu do céu, eu estou falando da palavra de Deus, mas quando eu falo de maná, palavra de Deus, eu não estou falando das palavras que são pregadas hoje, como assim pastor? Eu não estou falando aqui da teologia da prosperidade, eu não estou falando aqui do triunfalismo exacerbado, eu não estou falando aqui do vitória, vitória a qualquer custo, eu não estou falando aqui das mensagens que diz que você vai pisar sobre o irmão que torce e conta para você, eu não estou falando aqui das mensagens que se você trazer um milhão de reais para a igreja, na barganha, Deus é obrigado a te abençoar, não, pão vivo para mim é calvário, pão vivo para mim é arrebatamento, pão vivo para mim é santidade, pão vivo para mim é quebrantamento de coração, pão vivo para mim é ser eterno, pão vivo para mim é sustentar pelo espírito, pão vivo para mim sabe o que é oração, pão vivo para mim é jejum, pão vivo para mim é viver literalmente a palavra de Deus, sem nenhum tipo de amor, sem nenhum tipo de amor, mas ela é real e pura, é esta palavra que eu te ofereço para comer na festa, come deste pão aqui hoje, come deste pão aqui hoje, come deste pão, come deste pão, come deste pão, come deste pão, se o pão já está fazendo este efeito, e olha que ele nem desceu na garganta, porquê? Porque numa festa tem que ter bebida, eles comumente bebiam vinho lá, e nós aqui, qual é a nossa bebida? Eu garanto para vocês, que não é esta água que está aqui para refrigerar a minha garganta, eu garanto para vocês, que não é a Coca-Cola com ratinho ou sem ratinho, Eu garanto para vocês, que não é o meu refrigerante diet, ou o normal da maioria das pessoas, eu garanto que não é nem aquela bomba do que suco de saquinho, não, não é nada disso, pastor então que bebida é? Eu estou falando de fluidos do Espírito Santo de Deus, antes de você glorificar, eu quero que você entenda bem isto aqui, para não praiar nenhuma dúvida, e também nenhuma heresia, pastor que bebida é esta? Eu estou apenas imitando o apóstolo Paulo, pastor Virei, Paulo disse aos Efésios da seguinte maneira, Ah, eu quero que vocês, não se embriaguem de vinho, que há contenda, mas eu quero que vocês, sejam cheios do Espírito Santo, quem conhece língua portuguesa, sabe que Paulo está fazendo uma metáfora, pastor o que é isto? Ele está fazendo uma comparação, é mais ou menos assim, ei, em vez de ir no boteco, encher a cara de cachaça, porque é que você não vai lá na igreja, que tem a torneirinha do ambito espiritual, aberto para você beber o tempo inteiro, ei, batida, a torneira está aberta aqui na galeria, A torneira está aberta aqui na minha esquerda, a torneira está aberta na fileira central, a fileira está aberta na fileira da direita, a fileira está aberta em meio às irmãs, a fileira está aberta aqui na tribuna, está aberta, Bebe, 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 Bebe está fazendo efeito, depois da bebida que já está fazendo efeito, tem que ter uma música na festa, e quem está falando isso é um musicólatra, eu tenho música no meu carro, eu tenho música no meu computador, eu tenho música na minha casa, pastor Mário eu tenho música até quando eu estou pregando, de tanto que eu gosto de música, escute e as nossas reuniões, não seriam a mesma coisa sem música, ei, sem música uma festa parece velório, e olha que até no velório dos crentes a gente canta, sem música parece hospital, e olha que as pessoas estão usando da terapia, da música para curar as enfermidades, sim, então tem que ter música na nossa festa, que música é essa pastor? Por acaso os hinos da harpa cristã, eu amo a harpa, conheço ela quase toda licor, fruto de 32 anos servindo a Deus, na Assembleia de Deus, nós abrimos este culto com bondoso amigo é Cristo, adorai o rei do universo, revela no Senhor Jesus, as maravilhas mil do teu divino amor, firme nas promessas do Senhor Jesus, e por aí vai, a harpa é fantástica, mas pastor Mário, não é da harpa que eu estou falando aqui, então deve ser o hino que a mocidade cantou, foi lindo, maravilhoso, palmas para vocês, mas não é desta música que eu estou falando, então o hino cantado pelo Juninho, também não é, muito bom, mas não é disso que eu estou falando, então os hinos cantados avulsos, por outras pessoas, também não é, hinos de cantores que eu vi nesta revista, a revelia, também não é, então que música é esta, a música da qual eu estou falando, é uma música que você é desafinado, de pai e mãe, pode cantar, a música que eu estou falando, você que não conhece o que são notas mínimas ou semínimas, podem cantar, você que não sabe o que é uma clave de som ou clave de fá, pode cantar, você que não sabe o que é um demor, ou que é um sustenido, ou que é uma nota no espaço, ou fora de espaço, ou que é seis oitavos ou quatro oitavos de tempo, pode cantar, você que não sabe se é soprano, contralto, temor, barítono ou baixo, pode cantar, que música é esta, é a música que Jesus disse para a mulher samaritana, não é nem em Samaria e nem em Jerusalém, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e também em verdade, é algo que sai aqui de tanto, deixa eu ver se tem som de música aqui na festa, deixa eu ver se tem som de música aqui na festa, deixa eu ver se tem som de música aqui na festa, deixa eu ver se tem som de música aqui na tribuna, eu sou o Breno e não canto, canta, você está na festa, canta, você está na festa, balança a pessoa que está, ode se você está na festa, faz som de música E aí, de música, faz, 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 faz. E aí Você não vai se aguentar no lugar já já, porque se a música já está fazendo efeito, toda festinha tem que ter uma dança. Ei, agora o pastor Benito Alain se arrebentou, nós somos da Assembleia de Deus, eu também sou. A mesma convenção, estudei na faculdade teológica pastor Cícero Camudo de Lima, hoje FAESP lá em São Paulo. Entre os meus professores, José do Prado Veiga, Reliel Amaral Soares e por aí vai, mas um que eu mais amava de ouvir, era o pastor Valdir Nunes Bícego. Um homem letrado, um homem poliglota, um homem conhecedor de qualquer matéria teológica, mas um homem espiritual. Eu me lembro da idade de 13 para 14 anos, eu capulava a aula na escola, para ir na tarde da bênção, lá na Lapa. E escute, olha só, e lá na tarde da bênção, ele não era o dirigente do culto, era a irmã dirigente do circo de oração. E o fogo pegava e daqui a pouco o pastor Valdir, todo o culto do jeito que era, ele começava a reger, como se estivesse regendo um coral. Ele não sustentava, não aguentava com aquilo, ele ficava de peia com as duas mãos. Daqui a pouco até a perninha começava a mexer, e ele começava a jaguar o corpo. Dois anos depois eu fui estudar no seminário, e um dia, curioso como sou, fui perguntar para ele, pastor, o que é aquilo? Eu falei que ele era um homem tão ético, era um homem tão diferenciado, porque é que ele fazia isto? E ele me explicou, que a palavra adoração, no seu sentido original, tem mais a ver com expressões do corpo, do que propriamente dito com palavras. Está escutando? Então quando eu estou na festa de Jesus Cristo, aonde ele vai fazer milagre, eu reconheço que eu sou o negro mais europeu que eu já conheci na história. Por que, pastor? Porque a minha cintura é dura, eu nunca dancei nada, eu nunca arrastei o pé para nada, eu nunca fiz o famoso break, não. Nunca aprendi a dançar, sou duro mesmo, mas quando estou na festa o Espírito me toma. Aí o negão que é duro, ele quer levantar a mão direita, ele quer levantar a mão esquerda, ele quer bater o pé direito, ele quer bater o pé esquerdo. Ele dá um salto para cima, ele quer girar em volta, ele quer sair correndo na igreja, ele quer sair com as mãos levantadas, ele quer fazer alguma coisa, ele quer adorar. Então não fique preocupado, que a camisa vai amassar, não fique preocupado que o paletó vai suar, não fique preocupado que vai babar, não fique preocupado que a maquiagem vai desfazer. Eu quero adorar, eu quero adorar. Eu quero adorar, eu quero adorar, eu quero adorar. Se Davi dançou diante da arca, eu quero adorar. Se a Miriam pegou o pandeiro dele e começou, grandes e maravilhosas são tuas obras. Ó Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são seus caminhos. Eu não vou perder duas horas e meia aqui dentro, travado como se eu estivesse morto no velório, não. Eu quero festejar, eu quero festejar, eu quero festejar. Eu quero festejar. Fui. 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 Amém. O espírito piseu do reformador, desceu do Brasil para engessar os verdadeiros adoradores, há pentecostais com medo de demonstrar sua fé pentecostal, há pentecostais com medo de abrir a boca e falar línguas estranhas para não serem alvos de chacota, mas eu digo que a minha vinda é próxima, eu digo que a hora do arrebatamento é próxima, eu digo que a hora dos fiéis é chegada, por essa razão tem pressa para um grande avivamento, para aqueles que foram selados, não terem vergonha, não terem medo, não ficarem triste com o que se ensina, com o que se prega hoje. Eu tenho uma igreja ungida e começo um grande avivamento na terra, começando aqui por Ibatuba, nesta igreja, onde houver um pentecostal de coração aberto, seja tocado, queimado e está liberado para demonstrar todo o seu pervor bem decostar. Eu tenho um, 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 eu tenho, eu tenho um, 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 eu tenho Aleluia! Se você já está comendo a comida, se você já está tomando a bebida, se você já está aqui cantando músicas, se você já está aqui dançando, então só falta uma coisa a dizer a todos vocês, está na hora de Jesus fazer milagre! Olha meu pessoal que está aqui assim, está na hora de Jesus fazer milagre, diga, diga, diga! Diga, diga! Na nossa cidade, quem está na fileira central, nos visitantes que estão aqui à minha esquerda, no prefeito da cidade, nas autoridades ministeriais, está na hora do milagre! Está na hora! Milagre só acontece quando eu não posso alcançar por conta própria! Foi o caso daquela festa, acabou o vinho! Ninguém podia fazer nada! Ninguém podia fazer nada! Mas aí lembraram que Jesus estava na festa! Você se lembrou que Jesus está aqui na festa hoje? Só que tem muita gente que tem o espírito da irmã Maria, mas no sentido contrário! Como assim? O que é que Jesus faça na hora? Filho, acabou o vinho, faça alguma coisa! Só que o que a igreja evangélica do século XXI tem que aprender? Jesus não é meu empregado! Jesus não faz aquilo que eu quero! Essas expressões aí, pastores que estão utilizando, eu profetizo, você não profetiza coisa nenhuma! Só quando Deus quer! Eu determino, você não determina coisa nenhuma! É só quando Deus quer! Eu vou brigar com Deus até Ele me dar! Quem é você para brigar com Todo-Poderoso? É na hora dEle! Não, eu vou repetir isso aqui de forma profética! É na hora dEle! Não, você não entendeu ainda, eu vou dizer de novo! É na hora dEle! É na hora dEle! Mas a fé da gente... Pastor Vileiro... Mesmo tomando uma traulitada de Jesus... Não ia pegar não, viu? Pode ficar tranquilo! A fé entra em ação! Como assim pastor? Esqueceu que mesmo Jesus dando uma puxão de orelha da mãe dEle... Em público... Ela foi até o serviçais e disse... Ei! Faça tudo quanto Ele vos disser! Como é que ela sabia que Jesus ia fazer alguma coisa? Jesus não tinha dito nada para ela? Que é isso pastor? Fé! Firme fundamento das coisas que não vemos! Mas que esperamos e alcançamos! Eu pergunto... Tem fé neste lugar hoje? Contou que o irmão aí disse... Tem fé aí crente? Diga para ele... Não é café irmão, é fé! É... Pastor... Isso aqui não é teologia... É uma forma de eu pensar... A fé... Quando ela entra em ação... É mais ou menos assim... Imagine aqui na minha mão... É a fé! Imagine agora nessa minha outra... O milagre! O milagre está lá no céu E a minha fé está aqui na terra Quando a minha fé entra em ação Olha só o que acontece Fé sobe E quando a fé sobe Tem que ter Toda a ação provoca uma reação Tem que acontecer alguma coisa O que pastor? Milagre desce É mais ou menos assim Fé sobe, milagre desce 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 Parafraseando meu amigo O pastor Nerildo assim Fé sobe, milagre desce Fé sobe, milagre desce É assim A sua fé está subindo E o milagre está descendo Glória a Deus Aleluia Quando o milagre desce Quando o milagre desce Jesus agora com autoridade Vai até os serviços E dizem Eu quero que vocês peguem estas talhas E enxam-nos de água Toda vez que eu vejo um crente mais pentecostal É comum alguém falar assim E aí, vaso Então as talhas aqui vão mudar de nome hoje Serão vasos Tem vaso aqui hoje? Tem, tem, tem Para acontecer milagre Jesus deu uma determinação Enchei as talhas A determinação continua sendo a mesma Está na hora de você encher o vaso Aonde pastor? Tinha reservatório? Nem a minha cantareira seca Tinha Tinha enganamento? Também não Pastor, e aí? Tem que ir no rio E o rio não importa a condição do relevo Seja ele montanhoso Seja ele uma planície Seja ele um planalto O rio sempre vai estar na mesma posição Qual a posição? Embaixo Aí eu pergunto para você Você quer que Jesus faça milagre na sua vida mesmo? Então você vai ter que encher a talha No rio O rio de Deus Cujas correntes alegram a cidade de Deus Só que para encher a talha Eu vou ter que descer no rio É, prefeito Tem que descer É, pastorista Tem que descer É, pregador Tem que descer Aqui não tem título na parede Tem que descer Aqui não tem doutor Tem que descer Aqui não tem engenheiro Tem que descer Aqui não tem advogado Tem que descer Aqui não tem o carro mais bonito Tem que descer Aqui não tem o sapato mais bonito Tem que descer Aqui não tem o perno mais bonito Tem que descer Quem quer descer no rio pra Jesus fazer milagre aqui hoje Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé Meu mano, fica já de prontidão aí, tá? Pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado aí agora Diga pra ele assim, nós vamos descer Custe o que custar Eu só saio de lá de baixo Cheio Porque depois disso É com Jesus Ele toca nas águas Transforma em vinho E o milagre Vira épico E assim A festa Valeu a pena Feche os seus olhos e comece a descer Eu espero Bate na minha indolência Bate na minha hipocrisia Todo espírito de fingimento Falsidade Caia por terra Limpa o meu coração Tira o ódio Tira o ardor Tira tudo isso Eu quero o fundo Até a minha talha está cheia Desce Desce, 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 desce Deus está enchendo talha aqui 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 Onde houver uma talha cheia Que comece a acontecer Milagre Aleluia Milagre 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 É o nome de Jesus Cristo Levante a mão do seu Porque é a hora de milagre É a hora de Jesus batizar o Espírito Santo É a hora de ele reacopar É a hora de ele transformar É a hora de ele enxergar Escava Lá vem mais cores Eu vou aproveitar um momento Pra mais uma escola Me indicar Se prepare Se prepare Milagre Tem alguma coisa Pra ficar Aracando de limitação Os padres Eu quero que você vim Pra pessoa que está em senhora Tenho um abraço O mercado nele A vez em uma escola É uma hora de milagre Não faz Se prepare A arte A meça ou a ação Eu vou aproveitar esses dois Pra fazer minha petição Mas na verdade o que eu preciso é uma moeda Pra não perder Ei, vocês Me ajudem, me dêem uma moeda, por favor Jesus está transformando a vida Vocês dois têm cara de fé Jesus está transformando a vida Jesus está transformando a vida Me ajude a sofrer de pentecostal Ajudem, deixem-nos o meu Seja impactado Seja impactado Seja 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 Aproveite para dizer uma delinha, mas que eu não ouço. Aproveite para falar em duas histórias, já que faz tempo que você não fala. Aproveite para ver o que você nunca quer. Aproveite! 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 Em nome de Jesus, não dá para mim. Aproveite! De volta! Corre! De lhe destino! Cacho! É meus olhos! Tenho mais no presupério, cá! Aproveite! Gura mais! Gure! Gure, gratante você! Gure, gratante você! Gure, gratante! Em nome de Jesus, levanta, meuta! Em nome de Jesus, cacan, sairão, sair bom de Jesus Cacan, cacan, não é bom, cacan, mas o padre, o padre Está acontecendo aqui, o inimigo não vai impedir Não vai impedir, se ela abaste, se ela abaste, se ela abaste Ver, Ver, Ver E SEBA! receba, 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 receba! Seja assim que o Senhor Jesus conceda outra oportunidade. E que o mesmo possa conceder a graça de um dia você entender as verdades do Evangelho. Antes que a irmã comece a cantar, levante a mão para o céu e diga. Obrigado Jesus. Depois desta festa, eu estou de posse do milagre. Sendo assim, a minha vida será diferente. Quem cremeço dá um grito de glória. Sem parar. Vivei eu me servando porque é que o Davi foi um homem servando o coração de Deus. E depois de algum tempo observando, eu cheguei à conclusão de como isso acontecia. Analisando suas qualidades, sujeito um pio de simplicidade. Eu descobri o meu rei, fez as forças. A nossa alma chega a mim, o exemplo do meu coração. Eu não achei a mim comemorar, quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei a mim comemorar, quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi que eu me comemorar, pulando e dançando, ali como ninguém. Quando trouxe a arca da aliança, de volta com ele, pra ser os cabelos. Quem gosta da presença de Deus, você gosta da presença de Deus. É ser o tido, é conhecido, é a melhor pra dar a aliança, meu irmão contigo. É cantar, é a presença de Deus. É pregar, é a presença de Deus. É impactar, influenciar, deixa a presença de Deus e vou te dominar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que abrem na bênção. É a presença, é a presença de Deus que mata a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que não tem na bênção. É a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. E só quem tem a presença de Deus vai fazer a diferença. Não adianta não ficar bonito, ficar bonito. Mas se a presença de Deus não tiver no meio, não adianta. Não adianta não ficar bonito, ficar bonito. Tu trouxe a Cataleon, e voltá com ele pra Jerusalém. É reinar a presença de Deus. É a presença de Deus. É ser hostil, é conhecido. Traga a Cataleon sobre o inimigo partido. É a batar, a presença de Deus. É recala, a presença de Deus. Ele vai cuidar, influenciar Nesta presença de Deus Com a cidade de dominar Apesar a presença dEle Dando ao poder Ele vai cuidar Ele vai cuidar Ele vai cuidar Ele vai cuidar É a presença de Deus Que faz a diferença Sabe com o Espírito A presença dEle Fez a diferença Nesta noite Ela faz a diferença É a presença É a presença Ele vai cuidar É a presença É a presença É a presença de Deus Que faz a diferença É a presença Aleluia Quero convidar a todos Para que se coloquem de pé E nós vamos estar orando E encerrando o trabalho Em nome de Jesus Vamos orar ao Senhor Amado Deus Soberano Pai Queremos te agradecer Senhor Pelo trabalho Que foi concedido A festa nesta noite A mocidade Por ter usado Na Tua casa Senhor Pela mensagem Que Tu deste A Teu servo Pelos pastores Que aqui estão Presentes Senhor Agradecemos Pela vida De todos eles Ao nosso pastor Presidente Do conselho De pastores Da cidade Que o Senhor Continue abençoando O Teu servo Aos demais pastores Que compõem A associação Com o Pai Que a bênção Do Senhor Seja Sobre as igrejas Na cidade De Ibatiba Nós te agradecemos Também pela vida Do prefeito Desta cidade Deus Que o Senhor Continue orientando Dando a ele Sabedoria Na administração Deste município Com toda a sua Equipe De trabalho Deus Que a bênção Do Senhor Continue sobre A cidade De Ibatiba Pai Nós oramos A Ti Somos gratos Por tudo Que o Senhor Tem concedido Nas nossas vidas Nesta cidade Nós te agradecemos Em nome De Jesus Amém Ó com bom E com suave é Que os irmãos Vivam Em união